Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Kátia do canal Rosa de Saron Arpesanato e do canal Rosa de Saron, isso aqui é Variedades. Gente, vamos fazer hoje aqui uma canjica, gente, salgada. Vamos tá mostrando pra vocês como é que faz essa canjica maravilhosa, gostosa, gente. Tá mostrando pra vocês aqui essa receita. Vamos lá aprender como é que faz essa canjica? Vamos lá! Gente, vamos lá. Eu tenho aqui, essas são quatro espigas, gente. Como eu vou fazer pouco, então o que é que eu vou tá fazendo? Eu vou tá cortando essas espigas, esses milho todo e vou bater no liquidificador, gente, e volto pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, pessoal, já debulhei todo, cortei com a faca, gente. Eu não mostrei pra vocês cortando porque eu estou com uma mão só. Gente, minha mão tá lavada, tá tudo lavadinho. Agora vamos bater com água. Gente, vocês tão vendo essas palhinhas? Mas os milho já estavam tudo lavadinho, gente. Mas como nós vamos bater, aí o que é que acontece? A gente vai bater tudo direitinho aqui. A gente vai peneirar. Como eu vou fazer um pratinho só, então aqui dá, certo? Porque no momento aqui tem muito milho. Ali na roça aqui, o rapaz que meu esponso tá trabalhando mandou pegar milho. Só que assim, eu vou deixar pra pegar sábado. Hoje é quinta-feira, porque aí a gente assa. Ou faz outra coisa, porque senão, gente, desperdício. E às vezes eu debulho tudo e boto no congelador. Então o que é que eu vou tá fazendo, gente? Eu vou tá pondo água aqui e levando pra bater. Aqui, gente, tá vendo? Na onde você botar de milho, tem umas palhinhas ali, mas como eu falei, não tem problema não, gente. Viu? Tem problema não, porque você vai bater ou não vai. Aí quando você botar o milho, você nunca enche de água. Você bota os três dedos de água, senão fica ralo. Pronto, gente. Já fui lá, já bati. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Coar essa massa aqui. Tem pessoa, gente... É quase a mesma receita da pamonha, gente. Da congica, né? Doce. Tem gente que faz pamonha, pessoal. Eu já vi até aqui nos canais aqui no YouTube e não coa isso aqui não, viu? Eu nunca fiz assim não. Quando eu era adolescente, que eu sempre fui curiosa, né? Pra fazer as coisas. Aí eu fui fazer uma... Uma... É... Como é que se diz? Uma canjica, gente. O meu irmão deu por risada quando a canjica só tinha palha. Porque ficou com tudo. Agora, gente, eu vou fazer uma receita de um bolo de milho pra vocês. Que a gente faz com tudo isso. Se você vê como o bolo é mesmo caixa. O bolo fica uma delícia, não? Gente, aqui já bati. Tá vendo? Já tá aqui quase bem grossinho a polpa do... É pouquinho, gente. Que eu tô fazendo um pouquinho mesmo. Pra ficar bem grossinho. Mas você pode aumentar. Lembrando que você bate o milho. A quantidade que der de milho, você põe uns quatro dedos de água ou três. Pra não ficar... Porque às vezes é por isso que a canjica fica rala, não endurece. Porque às vezes a pessoa enche de leite. E aqui, gente, nós vamos pôr aqui, ó. Eu vou tá pondo uma colher de sopa de leite em pó. Isso aqui é opcional, viu, gente? Eu não gosto muito com leite, não. Como meu esposo gosta de... Aí, aqui. Aí você põe aqui uma pitadinha de sal. Lembrando que o recheio você põe o que você quiser. Uma colher de manteiga ou margarina. Aqui é margarina. Eu não como margarina, não. Não tô comendo margarina, não. Mas só que a manteiga acabou. E aí nós vamos levar ao fogo pra engrossar isso aqui, gente. Quando tiver grosso, eu volto pra mostrar o restante pra vocês. Gente, aqui, ó. Tô já botando fogo já, gente. Até pra engrossar. Agora aqui, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho aqui mortadela, gente, de frango. Mas você pode tá botando carne seca, calabresa. Porque eu gosto com mortadela, de frango. Porque eu não gosto da de porco, não. Porque eu amo, gente, mortadela. Porém que eu não como assim, não, viu, gente? Porque é coisa embutida, né? Assim, embutida que eu falo, esses negócios não é muito bom. A gente tá comendo muito, não. Mas eu como. Eu como com pão. Faço sempre umas receitinhas aqui. Mas você pode tá fazendo, gente, com... Gente, isso aqui é mangalô. Mangalô. Que eu ia até debulhar. Na hora de debulhar, que o meu esposo tava debulhando aqui com a irmã. Eu ia mostrar pra vocês, gente. Aí você faz com a carminha de sertão, uma calabresa. Gente, é uma delícia, mangalô. É um tipo de feijão. Deixa eu acerter a luz aqui. Aí, nós vamos dar a continuidade aqui pra engrossar essa tolenca aqui. E aqui, a mortadela já tá fritando aqui. Vou mostrar pra vocês como é a canjica salgada. Gente, é muito bom. A minha receita, viu, gente? Lembrando a vocês. Não tô ensinando nada a ninguém se originar. Ah, porque essa que é a receita, não. É a minha maneira de fazer. Porque vocês vão ver que eu nunca vi canjica salgada. Mas eu fiz, gostei. E aí, nunca vi receita nenhuma aí, não. Mas tem. Nessa internet. O que é que não tem? Tudo que você procura aí, você acha. Tudo, gente. Qualquer tipo de coisa, você vai sempre achar. É difícil não ter. Aí, aqui, gente. Eu tenho cebola roxa e cheiro verde. Não pusco entro, não. Pra não ficar aquele cheiro muito forte. Aí, botei cebola e cebolinha, né, gente? Aí, vou deixar isso aqui refogar direitinho. Vou deixar aqui endurecer aqui pra não pelotar. Aqui nem pelotação, não, gente. Aqui é a manteiga. Não, a margarina que eu botei. E já, já eu volto aqui pra mostrar pra vocês o restante. Gente, já tá bom aqui, ó. Tá vendo? Você deixa assim, ó. Descolar da panela. Tá vendo? Eu botei, gente, pouca água. Por isso que deu essa consistência. Mas se você botar um monte de água, não vai dar essa consistência. Vai ficar aquele mingau. Entendeu? Gente, aqui eu já tenho o meu recheio. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Gente, isso aqui com cuscuz. Eita, Jesus. Fica uma delícia. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou desligar o fogo. Eu vou tapando essa mistura toda, gente, aqui dentro. Pena que eu tô com uma mão só pra fazer as coisas sem errar, hein? Mas dá, mas tudo deu um jeito. Dá um jeito, né, gente? Aqui, gente, eu já pus toda a mistura. E o que é que você vai fazer aqui, ó? Viu, Mistureba? Minha amiga Mistureba, canal Mistureba. Vai lá, gente, vê. O canal Mistureba é uma benção, vê. Ela faz tanta mistura gostosa aí. Tem um miojo aí que, eita, Jesus, que miojo turbinado, viu? Aquele miojo ali, comer, bater, dormir. De forte, com tanta coisa que tem. E aí, o que é que eu vou pôr aqui, gente? Agora aqui, ó. Aqui é uma casca de cebolinha. Isso aqui, gente, é azeite que eu pus aqui. Então, vou tapando e vou voltar pra mostrar pra vocês. Gente, aqui, ó. Já pus aqui. Eu mudei a vasilha, gente, porque aquele prato era um pouco fundo. Então, ia dar um pouco de trabalho pra poder esfriar. Só que, assim, na hora que eu fui tirar, já tava quase duro. Porque o milho é como se fosse uma geleia, gente. Olha pra aqui, ó. Ele ganha consistência rápido. Tá vendo, gente? Olha. Aí, daqui a pouco, quando ele tiver frio, eu venho pra mostrar pra vocês como ficou, gente. Certo? E vou tá tomando com cafezinho. Gente, eu amo. Eu não botei sal direito. Bota mais um pouquinho de sal. Porque eu tô evitando sal, gente. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mas eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que fica a consistência. Gente, aqui, ó. Como ficou a nossa canjica. Tá um pouquinho escuro aqui. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó, gente. Pra eu tomar com cafezinho. Só vou mostrar aqui um pedacinho pra vocês como ficou. Aqui, ó, gente. O recheio, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Da mortadela. Gente, ficou uma delícia. Aí, vocês botam, se quiser mais sal. E também pode tá botando outro recheio. Vamos tá tomando aqui um cafezinho pra ir pra igreja. Certo, gente? Faz aí. Olha aqui como ela fica. Toda enfeitadinha. Os pedacinhos. Pode tá botando frango. Pode tá botando outro tipo de coisa. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal. E faz aí sua casa. É bom também. Então, gente. Tchau. Fica com Deus. Fica na paz.